Bom dia, pessoal! Vou mostrar pra vocês como fazer sacolinha de Páscoa, tá? Com o nosso gabarito de sacola. Primeiro, eu coloco o nosso gabarito em cima do EVA desejado. Ó, vou vir aqui e vou contornar tudo. O ideal é vocês contornar com palito de dente ou palito de churrasco, tá? Eu tô contornando de lápis pra que vocês possam enxergar. Ó, só vou vir aqui. Ó, vou tirar e vou recortar. Eu retiro o excesso. Eu não gosto desse excesso. Vou vir aqui e vou tirar. Mantenho a tesoura parada e sempre vou girando o EVA, pra não ficar aquelas rebarbas, sabe? Ó, aí fica um corte perfeito. Veja a coisa, venho aqui... Gente, essas sobrinhas, no tipo, essa sobrinha aqui da alça, eu não jogo nada disso fora, tá? Isso aqui eu uso perfurador pra EVA, florzinha, coração, estrela e outros. Pra fazer meus apliques, ó. Esses pedacinhos aqui. Agora, eu vou vir só recortar as bolas. Sempre mantendo a tesoura parada e movimentando o EVA. Ó, nota que eu giro bastante meu EVA, pra não ficar com rebarba ou corte. Cortei. Pego cola instantânea. Passo nessa pontinha aqui, ó. Nessa beirada. Vai ter duas pontinhas. Eu vou passar em uma. Fez isso, eu vou pegar a ponta inverso, né? Passei nessa, o inverso seria essa. Ó. Vou fazer isso aqui, ó. Vou jogar aquela ponta lá em cima da onde a gente passou cola. Agora, eu passo colinha nessa ponta. E jogo ela lá pra cima daquela pontinha. Eu dou uma apertadinha, tá, gente? Agora, a mesma coisa. Só como a gente jogou essa ponta aqui, tem que prestar atenção. Tem que jogar essa ponta pra cá, pra ficar os dois com as pontinhas viradas, tá? Então, a gente vai passar a colinha lá naquela beirinha. Vamos puxar a outra ponta, que não é a ponta do ladinho da cola. Agora, vamos puxar essa pontinha, ó. Vou puxar essa pontinha ali pra cima. Eu fecho aqui. Tem meninas que não fecham. Eu fecho, né? Porque se for botar balinha, se for botar uma coisa pequena, vai passar por aqui, tá? Então, eu passo uma colinha ali, com o meu dedinho lá dentro, aperto e fecho. A mesma coisa desse lado, ó. Passo a colinha. E aperto. Agora, eu dou uma apertadinha aqui e passo a colinha só nessa pontinha aqui. E fecho. A mesma coisa lá do outro lado. Gente, no começo, talvez vocês errem em deixar os dois lados abertos pra cá, né? Pro mesmo lado, tá? Que no começo a gente acaba errando. Depois a gente pega o costume de sempre deixar essas bordinhas pra cá. Ó, que a frente da sacola fica assim. Agora, a gente faz um coelhinho e cola aqui, tá? Esse coelhinho é um aplique de coelho. Só vou vimpar essa colinha. Pego as mãozinhas do coelho. Eu passo uma colinha na bochechinha. E colo. Tá pronta a nossa sacola. Ela fica pequenininha, tá, gente? Ó. É um tamanho bem legal pra lembrancinha agora na volta a aula. Lembrancinha na Páscoa. Natal. Dia das crianças. Lembrancinha de festa. A sacolinha fica com oito por doze. Tá, ó. Um tamanzinho bem legal. E fica bem bonitinho. Eu já fiz diversa de vários temas, tá? Espero que vocês tenham gostado. É uma aulinha bem rapidinha. Pro pessoal que tava pedindo como se usava esse gabarito da sacola. Tá bom? Tchau, tchau, gente.